Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer um Round 2 e os participantes a se reenfrentarem são Naruto e BN10 e que vençam melhor Começando com o Naruto, ele é um ninja muito bem treinado, ou seja, ele é muito bom em combate, ele é furtivo, ele é ágil Ele tem a técnica do jute de substituição, tem várias armas como por exemplo shurikens e kunais Sem falar que ele tem uma força extrema, já que quando ainda era uma criança ele conseguiu segurar um pedregulho sem muita dificuldade Na sua forma sábia, ele foi capaz de segurar um sapo de ferro Ele pegou um rinoceronte de metal pelo chifre que pesa aproximadamente 250 toneladas Ele tem o Kagebu no Jutsu ou Jutsu das Sombras que faz com que ele tenha vários clones apesar desses clones serem bem frágeis Ele tem os olhos da Kurama com o qual fazem que ele não dependa exclusivamente de seus olhos Ele tem o Rasengan que pode aumentar de tamanho conforme a sua vontade, gastando bem mais chakra, podendo até aumentar, podendo fazer sozinho ou com vários clones Ele tem o Rasengan Shuriken, ele pode invocar sapos, ele tem a forma Kurama e a forma do modo sábio Ele é capaz de disparar Google Damas que na teoria consomem toda a matéria Ele pode usar o chakra da Kurama para se curar, sem falar que ele pode fazer uma Kurama de chakra e poder arremessar as Google Damas com o Rasengan Shuriken A sua velocidade está no mínimo 50 vezes a velocidade do som Pois ele enfrentou um personagem que corre na velocidade de um relâmpago, apesar dessa velocidade ser inconstante Ele não possui muitos feitos de resistência, dependendo exclusivamente de sua força de vontade O chakra da Kurama, o fator regenerativo da mesma e por aí vai Agora é a vez de Ben 10, como vocês estão cansados de saber, ele é o portador do Dominitrix, que lida a diversas formas alienígenas Que dão força, resistência, velocidade e outros poderes Ele foi treinado pela Gwen e pelos encanadores para não depender exclusivamente do Dominitrix É um líder e um estrategista nato, ele pode identificar pontos fracos dos adversários O oponente analisados vão girar até o combate Isso, inicia o combate Ben vira o quatro braços e vai para cima de Naruto, mas Naruto joga ele para o outro lado Obviamente isso não abate o Ali Aí então quando ele percebe, ele está cercado por um grupo de clones que acabou afundando ele Mas uma explosão de energia acontece Ben acabou virando o Atômico E então ele parte para cima de Naruto Ele parece estar equilibrado, só que o Atômico demonstrou ser bem mais habilidoso que o próprio Naruto Só que na verdade era um clone E o Naruto de verdade acaba acertando ele com o Rasengan Obviamente isso não foi capaz de ferir o Atômico O Atômico prepara uma grande esfera de energia e joga contra Naruto Mas Naruto arremessa um Rasengan shuriken contra a esfera Uma explosão acontece, nenhum dos dois acabou sendo ferido Naruto então usa o poder da Kurama e prepara uma Google Dama juntamente com o Rasengan shuriken Ben então imediatamente acaba virando feedback e absorve toda a energia Redirecionando em direção a Naruto que imediatamente acaba caindo Depois disso tudo, o vencedor é Ben 10 E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta o seu like Dê sugestões, inscreva-se se inscreve no canal Também não esqueça de ativar as notificações, chego de like caso goste dos meus vídeos Então são Andrade